E aí pessoal, prestaram bastante atenção nos vídeos? Viram todo o material escolar? Qual que vocês preferiram? Verde, roxo ou rosa? Oi gente! Oi pessoal! Oi galera! Eu sou a Rafa, eu sou a Isa e eu sou a Ana E hoje nós estamos na papelaria pra ver quem escolhe o material escolar mais bonito Mas peraí, não é qualquer material escolar não, eu vou ter que escolher verde, eu roxo e eu rosa Então vamos lá! E vocês já vão escrevendo aí embaixo, se vocês vão torcer por hashtag Rafa Hashtag Isa e hashtag Ana Bora lá! Galera, eu vou começar pegando uma lapiseira Eu vou pegar essa daqui que ela é bem fofinha, eu acho que é uma lapiseira Ela é uma lapiseira, muito linda Agora eu vou pensar em pegar uma borracha pra dar pra apagar Gente, que fofa! Olha! Eu vou pegar essa daqui Um lápis ou um marca-texto Eu acho que eu vou pegar um apontador Esse aqui, rosinha, porque ele é muito fofo Bem menino Vou pegar um marca-texto Pra eu poder marcar bastante coisa Eu pensei em ser uma coisa bem minimalista, bem lindo Esse aqui que é um rosa Olha, está bem legal Agora, caneta pra eu poder escrever e fazer títulos legais Vou pegar uma caneta que seja bem bonita Bem rosa Deixa eu pensar em uma bem legal Olha isso, gente! Da Hello Kitty! Muito fofa essa caneta Vou pegar essa aqui Agora é minha vez Vamos ver se tem como coisas bem legais roxas Primeiro uma borracha Gente, olha que borracha fofa É de uva, ela tem cheirinho de uva Muito fofa É um apontador Esse aqui vale? Ah, parece roxo atrás, né? Acho que sim, seu apontador É Que daí mexe aqui o dentinho Tá bom Apesar de ser mais verde a cara dele, né? Não sei, mas vou deixar passar Deixa eu ver Tem umas colas da glitter aqui Mas eu vi umas mais bonitas Aonde? Aqui, ó Ah, e essa é bem bonita Bem bonita, né? E tem mais Eu vou levar aqui Aqui Ah, tá Não tem roxo Eu tava vendo isso aqui, ó Mas não tem roxo Hum... Esse aqui tem roxo Vale? Ó, tem roxo aqui embaixo Tem roxo aqui embaixo Olha, até tem Mas você tem que focar mais nas coisas roxas Mas se quiser levar esse Ai, que bonitinho esse, gente Olha que fofo É um grampeador E ele é muito bom de passar a mão Uma tesoura, né? Ó, que tesoura bonita E é isso E finalmente chegou a minha vez, né, pessoal? E agora? Será que vai ter material escolar verde pra mim? Não sei As meninas começaram lá pela frente Eu vim aqui nos cadernos E eu já achei um verde aqui, ó Ui Mas... Não sei se eu gostei muito não, gente De torta, né? Talvez se eu fosse cozinheira, né? Mas acho que não Vamos indo mais pra frente Aqui Outro verde Mas eu queria um rumo mais desenhadinho, né, gente? Mais bonito e tal Vamos indo ver mais coisas Deixa eu ver Aqui Aqui é tudo muito desenhado, né? Mas verde eu não tô vendo Ah, esse é meio verde, né, gente? Ó, o que vocês acharam? Bonitinho, né? Deixa eu ver Esse aqui tem um verde Ah, aqui tem inteiro verde também, ó Mas não é o meu objetivo, gente Eu quero um bem... Ai, da bandinha Mas não é nada verde Nada verde Ai, achei um verde aqui, ó Achei um verde aqui Ai, achei bonito, gente Olha só Eu achei que vou levar esse aqui Não sei se ele imagina Ou um caderno Ai, tem adesivos por dentro Olha, um caderno Vou levar esse daqui Mas só um não, né, gente? Vou achar mais um Ó, tem outro verde aqui Ai, até que é bonitinho, né? Ai, tô na dúvida Agora se eu pego esse Ou outro Ai, se tivesse verde e neon Não, mas só tem roxo Onde será que tem outros neons? Não, esse não é É só embaixo Ai, olha que bonito Mas é verde só aqui Deixa eu ver Ai, eu quero um de personagem, gente Ai Esse é super de personagem, gente Do Star Wars Mas vou confessar, gente Que eu nunca assisti Star Wars Então deixa eu ver Ai, talvez esse mesmo, né? Ai, esse é bonitinho também, ó Gostei Acho que eu vou levar esse daqui, gente Ó, então vou ficar com esse Vamos lá ver outras coisas Galera, eu tô em outro corredor Muito legal E vamos achar mais coisa Eu achei que poderia ter uma tesoura E essa daqui é super lindinha, olha Quer, a Judana? Conseguiu Ela é super linda e é sem ponta Então eu acho que eu vou levar É, tá combinando bem com a sua roupa Combinando com tudo aqui no meu material Como eu já peguei uma tesoura Eu não vou pegar mais uma É, eu pensei em uma cola rosa, né? Porque é o que eu preciso Então vamos lá Gente, eu encontrei essa daqui Que ela é super fofa E ela é um rosa que Ai, que ela é super linda, olha Muito fofa, eu amei Ai, bonita, gostei Vou pegar Ai, eu queria uma rosa também Eu também Deixa eu pensar Eu achei Olha Achei essas colas glitter Olha essa rosa aqui Que linda Eu acho que eu vou pegar Boa, boa Gostei Bonita, né? Agora Eu pensei em Ver alguma coisa bem Que eu use Assim Vamos ver Esse daqui Que que é isso, gente? Não sei o que que é isso É uma borracha Pra colocar no lápis Você encaixa ela Na pouponcinha do lápis Eu acho legal Acho que eu vou pegar aqui Deixa eu pensar Tem também Essas borrachas aqui Que são maiores E Eu vou pegar Porque às vezes Essas ali Como são Eu às vezes Eu vou poder ter dó Porque são muito fofas É, às vezes a gente gosta De fazer coleção de borracha Inclusive aqui tem outras Muitas borrachas Eu pensei em pegar Um corretivo Esse daqui é Esse daqui é um corretivo Olha, gente Que fofo Ai, é fofinho E é rosa Deixa eu ver Eu acho, pessoal O que é isso? O que é isso? Até uma borracha Eu acho que é isso Agora eu vou escolher Um estojo Ou alguma coisa Que tiver no caminho Aqui já tem uns roxinhos Só que eu não gostei muito Esse aqui tem um roxinho Bem clarinho Mas eu vou ver Se ele é mais enfeitado É, ele quase combina Com a tua camiseta Mas acho que tua camiseta Ainda é mais forte É Ó, tem várias opções aqui, ó Achou algum aí? Aqui Mas eu achei muito escuro Ah, ele é diferente Tem uns bem coloridos Aqui embaixo, hein Mas ali é roxo? Ah, não É azul, gente Tem um monte de rosa Rosa tem bastante mesmo A Ana tá Olha aqui quantos, gente Ó, tem roxo aqui Roxo aqui Não? Não quis nem ver? Deixa eu ver aqui O que mais Esse do Stitch É meio roxo com azul Tem esse daqui também Vale, né? Se não achar outro Mais roxinho Achei um Deixa eu ver Ah, esse é bonitinho, ó É com dourado Tem esse daqui também É diferentão Não gostou? Uma garrafinha Ai, garrafinha Ó, já tô vendo roxa Deixa eu ver as garrafinhas que tem Tem rosa também Tem rosa também Ó, tem essa aqui roxa Aham Que é legal Combina bem com a tua roupa É, eu também gostei mais dessa Se eu tivesse com roxo, né? Agora vou pras canetas, né? Porque eu peguei o caderno, né? Agora tem aqui Ui, aqui tem bastante Tenho que escrever Tem marcador permanente Tem marcador permanente Gente, só tem marcador permanente Aí eu acho que é tudo permanente Acho que é tudo permanente Eu vou pegar Olha, esse é grandão Ai, eu gostei desses, ó Gente, olha aqui É de desenhar no tênis e no boné Eu vou levar um de cada Ai Olha só Vou levar desses Agora eu vou pra lá, né? Os permanentes eu não uso não, né? Olha, gente O que é isso? Corante alimentício Não vou cozinhar na escola, né, gente? Tchau, corante Olha que tem verde Verde Ai, eu gostei dessas daqui, ó E também tem verde claro Ai, olha que bonitinhas Gostei Vou levar Olha aqui Mostra aqui, Isa Olha que fofura Eu vou levar um cacto Olha que fofinho Pra eu aprender minhas coisas Com meu durex Vou levar esse Olha que diferente É colorido Mas é verdinho Ai, vou levar, gente Que eu acho que Verdinho é a única, hein? Filha única É a última Deixa eu ver Ai, bombom Rosa, roxo Acho que o rosa e o roxo Estão ganhando, hein, gente? Ai Se fosse o larenjado Ai Olha que fofíssimo Vou levar Verde com pandinha ainda Vou levar esse daqui Dinossauro também é legal Mas não vou levar dinossauro não, gente Deixa eu ver Vamos mais pra lá Cuidado, Isa Dando a volta Dando a volta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não vai cair Olha que lindo Não anda rápido Eu não acredito Esse daqui tem cheirinho, gente Cheirinho de limão Vou levar esse cheirinho de limão Pra cá, Isa Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Porque aqui tem mais coisa verde Ai, essa é bonita Ai, marca-texto Mas qual que eu vou levar? Tem várias Só tem essa Essa Ah, esse daqui Mas acho que eu vou levar essa Aqui eu gosto de marca-texto bem-vindo E achei... Gente, aqui até que tem coisa verde Olha aqui Eu não achei a cenourinha Mas eu achei um cactus Aqui, ó Vou levar Acho que pra mim Tá bom de caneta verde Olha só quantas Agora eu vou achar o estojo Gente, esse daqui é super fofo Só que é muito de unicórnio Eu não gosto muito Ai, é verdade, né? Já vai ficando mais mocinha Já não quer muito unicórnio, né, gente? Ahn... Deixa eu ver Olha que lindo esse estojo, gente Ai, vai ser legal Eu vou dar mais uma procurada É, eu vou agirar tudo É bem legal E cabe muito lá Nossa, isso daí parece um fichário Só que... Ele ocupou muito espaço da mochila Daí eu acho que não É, é verdade É bem grande Ahn... Gente, olha isso daqui Que lindo Eu acho que vai ser Ah, isso é legal Legal E essa é a minha parte favorita Canetas Sim Olha aqui, fofinhas Essas aqui Ai, são bem fashion Eu acho que essa tá mais pra rosa Talvez a roxa seja a outra Ali do lado, ó Essa? É, acho que essa é mais roxa Tá, então eu vou levar uma dessa, gente Olha essa que fofinha Deixa eu ver A mochila é linda Mas uma fofa é uma... Ui Ó Ah, legal Essa é bem roxa Essa aqui também é tipo carimbo, ó Deixa eu colocar aqui Então tá Ela é muito fofa Olha essas aqui, né, gente Que linda Deixa eu ver Hum, essa é bonitinha Olha que fofinha Essas pequenininhas Já tô vendo ali Calma Tá desfocando Deixa eu ver Ah, legal Ai, que bonita essa Ó Ai, eu não tinha visto essa São bonitas mesmo Todas as cores, na verdade, né Ai, eu queria todas Tinha até verde que eu gosto Deixa eu ver Bonita também Gente, olha essa aqui Que bonitinho Deixa eu ver Ai, de ursinho Acho que eu já vi essa, hein Acho que eu já vi essa Alguém mais pegou uma dessa Gente, olha essa de guarda-chuva Isso que eu vi Isso que eu ia mostrar mesmo Guarda-chuva Ai, tem também aqui, ó Ai, que linda essa E tem essas daqui, ó De astronauta Mas vamos ver que agora Eu tenho lápis É, você já pegou lapiseira? Já pegou lápis? O que você pegou já? Agora eu já peguei caneta Caneta? Ah, eu pensei que você já tinha pegou lapiseira Eu acho que eu vou pegar essa aqui Fofinha Aham Eu pensei em pegar essa aqui Só que acho que não Deixa eu ver essa Ela é bem bonita Só que Ela é bonita Acho que já tem lapiseiro Vou ter um lápis Ah, então tá E lápis tem aqui, ó Mas você tá vendo roxo? Lápis roxo? Alguém tá vendo roxo aqui? Eu tô vendo rosa Rosa tem bastante Ó Aqui, ó Um roxo Tá vendo? Um zóio Um roxo zóiudo Mas não sei se vai gostar E agora? Ah, uma Olha que tem uns Ah, não Mas é tudo aqui, ó Umas lapiseiras ou uns lápis? Lápis Lápis, lápis Mas é verdade Não tô vendo muito roxo, não Eu acho esse, gente Ai, é legal Você tem uma borrachinha? Aham Essas daqui são bem bonitinhas Porque elas têm um peito em cima E daí a F&L também é bonitinha Só que não tem roxo Não tem É, leva roxo Que tua cor é roxa É Um lápis roxo Esse aqui conta como roxo, né? Deixa eu ver Tem roxo? Tem roxo Pode ser? Já é isso então, né? Agora eu vou escolher os cadernos Deixa eu ver Gente, esse daqui é super lindo Só que acho que não tem rosa Deixa eu procurar um que tenha bastante rosa Esse é quase pra mim É Olha que tem uns rosas, ó Aqui, aqui, aqui Eu queria uma coisa um pouco menos estampada Não muito amor Ah, entendi Você gosta mais clean? Sim, um pouco mais clean Deixa eu ver, gente Tem tanta opção? Tem, tem bastante Tem de unicórnio Mas esse acho que é roxo Gente, eu pensei em pegar um mini e um grande Eu encontrei esse daqui, olha É um minizinho Ah, é legal Eu acho que vai ser esse aqui, bem foco Eu acho que não tem adesivo, é Mas, ó Tá bem bonitinho Bem básico, né? Deixa eu ver Eu quero uma coisa Um caderno que dê pra estudar bastante Que cabe bastante coisa Ó, aqui tem rosa Ah, aqui é bem estampado Será que é roxo? Olha, eu acho que tá mais pra lilás esse daí Mas ele tem rosa também, será? É, não sei Aparece rosa aqui Aqui parece roxo Não sei, Ana, não sei Você que decide Estou na dúvida Deixa eu ver esse daqui Ah, esse é rosa Ai, gente Esse daqui é muito fofo É muito fofo mesmo É bem rosa Eu acho que vai ser esse Então tá bom Gente, eu quase esqueci dos cadernos Olha, eu peguei esses dois Esse aqui que tem roxo, ó Muito fofinho E tem bastante folha E esse aqui que é mais fininho Que é bem bonito Pessoal As meninas já escolheram tudo E eu tô aqui atrasada, ó Mas peguei um estojo verdinho Que eu achei bem bonito E agora eu preciso de borracha Apontador e acho que uma tesoura Deixa eu ver Gente, eu já achei rápido aqui, ó Lindo e verde Tô sendo rápida Tô sendo rápida Agora eu preciso de um apontador verde E que seja fofo, né Esse daqui é apontador? Ah, apontador Gente, olha esse apontador Amei Vou levar esse E agora O que eu tava falando, gente? Ah, tesoura Ah, tesoura Mas olha o que eu achei aqui Adoro glitter Mas não sei Será que eu vou usar? Ai, aqui tem uns bonitos Mas não tem verde, gente Ai, então vou Deixa eu ficar na tesoura Deixa eu ficar na tesoura Achei Gente, tem outra tesoura aqui Não, mas não tem verde Gente, vou levar a tesoura verde Porque elas estão indo lá pagar E eu tô aqui E aí, pessoal? Prestaram bastante atenção nos vídeos? Viram todo o material escolar? Qual que vocês preferiram? Verde? Roxo? Ou rosa? E escrevam aí nos comentários, hein Um beijão Tchau Tchau Tchau